Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu, vê se você me entende Eu sei, não consigo nem me controlar Esse ciúme é minha tormenta Sinto ciúme de tudo e de todos De quem se aproxima, não posso negar Eu sei, não é certo, o amor me ajuda E eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada dormindo ao possível Meu pensamento onde você está Perdão, meu amor, sei dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é, é vaidade Se é doença tem nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é, é vaidade Se é doença tem nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Abaixinha da sua frente Abaixinha da sua frente Xalalalala 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 Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada dormindo ao possível Meu pensamento onde você está Perdão, meu amor, sei dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é, é vaidade Se é doença tem nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é, é vaidade Se é doença tem nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Xalalalala 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 Uh